Enquanto todo o país tenta combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o zika vírus, a febre chikungunha e causa a microcefalia, parece que a administração do município de Santa Helena não está muito preocupada com os dados alarmantes e que vem assustando todo o país. É comum caminhar pelas ruas de Santa Helena e encontrar água parada, que facilita a reprodução do mosquito. Se não bastasse, agora os órgãos públicos também estão se transformando em um verdadeiro espar para o mosquito da dengue. Esta praça com palco, que fica no povoado de Queimadas, já deveria ter sido entregue há mais de dois meses. Custou quase 300 mil reais, mas como as obras pararam, a empresa responsável pelo serviço não está trabalhando e deixou as máquinas expostas. Aqui é um verdadeiro hotel para o mosquito da dengue. A água parada tem por todos os lados. E é claro, é possível ver de longe muitas larvas na água parada. Enquanto todo o Brasil tenta se prevenir contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e também do zika vírus, que está causando vários casos de microcefalia no Brasil, principalmente na região nordeste, a prefeitura de Santa Helena faz pouco caso deste problema que já afetou boa parte do nosso país. Olha só como é que está o criadouro de mosquito da dengue nas praças e também nos órgãos públicos. Olha só aqui do lado como está este criadouro. São diversas larvas que estão se proliferando neste criadouro. Aqui foi um buraco que fizeram atrás de uma praça, atrás de uma obra que está sendo construída pela prefeitura de Santa Helena. E simplesmente abandonaram a obra, deixando para trás este verdadeiro criadouro de mosquito da dengue. E não é só aqui não. Desse meu outro lado aqui, esta máquina que está parada também está servindo de criadouro do mosquito da dengue. Olha só como tem larvas. Aqui ó, as larvas. Dá para ver? Eu vou tentar jogar uma pedrinha para você acompanhar comigo. Olha só. Está dando para ver? Olha só a quantidade de larvas que estão se proliferando. Enquanto isso, a prefeitura não faz absolutamente nada para tentar prevenir as pessoas que moram aqui em toda a cidade de Santa Helena. De 2015 para cá, já foram confirmados mais de 583 casos de microcefalia no Brasil, em 16 estados, segundo o Ministério Público. E o Maranhão não está de fora. A microcefalia é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que as outras da mesma idade e sexo. A microcefalia normalmente é diagnosticada no início da vida e o resultado é o cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Crianças com microcefalia têm problema de desenvolvimento e não há cura definitiva, e sim tratamentos a serem realizados nos primeiros anos para melhorar a qualidade de vida. A doença é causada pela infecção do Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir a dengue e a febre chikungunya. O Ministério da Saúde confirmou recentemente uma relação entre o Zika vírus e o surto de casos de microcefalia, inclusive no Nordeste e no Maranhão, no ano passado. A febre Zika, ou simplesmente Zika vírus, é uma infecção causada pelo vírus ZIKV, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya. Por se tratar de casos novos, muitos profissionais e médicos estão empenhados para tentar resolver esse problema e entender como funciona essa transmissão. Também de acordo com o Ministério da Saúde, as investigações sobre a microcefalia e o Zika vírus devem continuar para esclarecer questões como a transmissão desse agente e a sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. Os casos mais comuns são de mulheres grávidas, que são picadas pelo mosquito até os primeiros três meses da gestação. Depois disso, mesmo com acompanhamento médico, não é possível identificar a doença, somente após o parto. E o município de Santa Helena, assim como todo o Brasil, tem que tomar cuidado. Dentro de casa, a regra é clara, não deixar água parada, sempre tampar as caixas, baldes, não deixar água acumulada de jeito nenhum. Assim, podemos evitar casos em nossa cidade. A prefeitura também tem que fazer a sua parte, porque é inadmissível órgãos públicos com focos de mosquito da dengue. A população tem que se prevenir, mas a administração não pode cruzar os braços para um problema que está afetando todo o país. E tem gente consciente, que sabe que está correndo risco por morar perto de órgãos públicos. Não é só na praça, ali nos quintais. Também, né? Nas casas das pessoas também, né? Principalmente lá na casa onde eles alugaram. Tem muito foco de dengue? Eles deixaram um monte de coisa jogada lá no quintal e tá cheio. E aqui na praça, a senhora já viu? Essas máquinas estão cheias de água. Não, porque eu não vou para ir. Não vai, né? Mas está cheia de água empoçada e tem muita larva. A senhora sabia que estava tão perto de um problema desse? É, mas fazer o que, né? Eles não retiraram? As crianças já entendem o tamanho do problema e deixam um recado para a atual administração. Você viu que ali tem bastante água parada? Já. Já viu, né? É. Você tem medo de um mosquito te picar e você pegar a dengue, pegar a zika? Tenho. Tem medo? Tenho. Perfeito. Tira essa água daqui para a gente brincar. Para tirar a água daqui para você brincar, é? É. Eu vou mandar construir aqui o maior núcleo de criação em cativeiro do mosquito Aedes aegypti para que no próximo ano nós sejamos mais uma vez campeões em epidemia de dengue no país. Apesar de criação em 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 c